Tubarão, o tubarão voltou, o tubarão voltou Hoje no estado do café tem tubarão e Criciúma Vamos lotar o estádio, vamos pra cima galera, vamos lá no jogo hoje Eu sou o avatar de Londrina, azul e branco aí ó, vocês estão vendo aí ó O azul e branco, da cor do tubarão, é nóis Tubarão, tubarão vai te pegar, leque, 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 leque Tubarão, dois a zero, lá no estado do café, é nóis, pra cima tubarão Dá-lhe, 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 o tubarão pra cima deles, é nóis tubarão Acima deles, dois a zero, hoje, estado do café em cima do Criciúma Cafézão, nossa arena café, é nóis Tchau, obrigado, tchau obrigado Se inscreve no canal aí ó, deixa o seu comentário, ajuda nóis aí ó Aqui é o avatar azul e branco, azul e celeste, é nóis, tchau, fui Obrigado 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 Obrigado.